É um pouco precipitado, talvez, se fosse desconcertido. De terra. Bulldog francês. De terra. Olha que delícia o que nós vamos conhecer hoje. Bulldog francês. Bulldogs franceses são cachorros que pesam entre 10 a 12 quilos. Tem 30 a 31 centímetros de altura. Cuidados com a pelagem fácil, adestramento médio, cores. Vermelho tigrado, preto tigrado, malhado e fulvo. E cadê o vermelhinho, que é o pituco? O pituco, coitadinho. Eu amo pituco. Então, a gente veio conhecer a raça Bulldog francês. A raça Bulldog, ela, originalmente, veio do Reino Unido. E é um cachorro, normalmente, o Bulldog inglês é mais atarracado, mais forte, né? E quando ele saia muito pequenininho, ele era desprezado. Aí já começaram a caminhar porque é Bulldog francês, entendeu? Aí os franceses gostaram dessa ideia de cachorros pequenininhos. Como é que está? Tudo bom? Tudo bem. O Brasil, o canil borda do campo. Você é especializado em pastora alemã, o teu negócio, né? Sou criador há quase 30 anos de pastora alemã. 30 anos. Esse é o teu DNA mesmo, né? Sim, sim, sim. Aliás, no final do ano, nós vamos estar comprando um casalzinho de bichos daqui, de pastores alemãs, estou esperando. Com a linhada, para quando é? Para nascer agora em novembro. Agora em novembro. Desde o final, a gente entrega a partir de 60 dias, já. É. Então, a partir do início do ano, hein? Já pode... Agora, essa raça que a gente vai conhecer, que também é criada aqui, é o Bulldog francês. Eu tive uma experiência sem querer eu caí no Bulldog francês por conta do pituco. Eu não estava procurando o Bulldog francês. Ainda bem que caí, porque sou hoje apaixonado fã, porque é um cachorro super de companhia. Claro que a gente, quando a gente fala em animais de raça, aí a gente pensa sempre em funcionalidade, de onde eles vieram, né? Porque todo cachorro foi criado com um determinado objetivo, né? E no Bulldog francês, eles disseram que eram cachorros aqui que eram ratoneiros. Por isso que era um cachorro rateiro. Cachorro pequeno, compacto, caçava ratos. Por isso que os primeiros companheiros humanos, tutores, eram açougueiros e cocheiros. Bom, não existe cachorro tão afetuoso, pela minha experiência, do que o Bulldog francês. É um cachorro de companhia, né, hoje? É, ele é um cão extremamente afetuoso, né? E hoje é uma das raças, está entre as três raças mais procuradas para a companhia, hoje, né? Mas não tem muito criador? Não tem. Vamos conhecer teus cachorros e você vai lá um pouco. Eu me rendo! Eu me rendo! Eu me rendo, essa raça é a mais fofa, cara. É muito fofa. Você vê, tem aquela cor do pituco, né? É, tem o tigrado, tem o preto, tem o preto com tigrado, tem o branco e preto. Se você tiver a oportunidade de adotar um animal, adote, tá? Principalmente para a companhia, porque as raças foram desenvolvidas com uma certa... Nossa! Com uma determinada funcionalidade. Você é muito agitando, eu já ouvi tudo. Quem é esse aqui? É a menina. Quem é essa menina aqui? Linda. Linda? Linda. Mas eu nunca conheci uma raça tão querida e afetuosa quanto o budogue francês. Eu já tive budogue inglês. Só que o budogue... Nossa, que... What the fuck? Eles são ótimos. Olha isso, ele rola nele mesmo. Esse macho, nós trouxemos de outro canil, outra linha de sangue, para futuramente ele cruzar com essas fêmeas, entende? Entendi. Para a gente abrir a linha de sangue e ter uma outra linha de sangue. E quem é você? Eles são muito atrapalhados com eles mesmos, né, cara? Eles são excelentes cães de companhia, né? São excelentes cães de companhia. Excelente. É uma raça excelente, realmente, para a companhia e vai bem com todo mundo, vai bem com outros bichos. Assim, eu já tive, eu tenho em casa um gato e um porco. Dois. É, dois. Agora chegou mais um. Mas esse é um mini porco, dentro de casa. E eles se relacionam, o pituco, muito bem com todo mundo. Só que ele é muito brutamontes, né? Então, às vezes, ele assusta porque ele tem esse jeitão. Então, ele é muito agitado e divertido. E ele... Olha lá. Olha. Olha. Vai. Ei. Olha, se achando, mano. Você está se achando. Você está se achando. Você é uma forma dominante. Vamos ver, Sebastião. Você é uma forma dominante. Ai, ai. Tá. De quanto numa ninhada... Ai, não mora na minha petola, não, mano. Numa ninhada nascem quantos? Ah, de dois até seis, sete filhotes. Pouco, né? É. E ela dá conta de... De parir, não. Normalmente é cesárea ou não? Normalmente é cesárea. Entendeu? Normalmente é cesárea. Esse que é o... Esse que é o... Vamos dizer assim... Por isso que é tão problemático criar, né? Para o criador... É, porque você tem que ter uma assistência, veterinária... Isso torna o cachorro mais caro também, né? Exatamente. Encarece o preço porque passa por cesárea. Às vezes, depois, a cesárea, a cadela tem mais dificuldade para aceitar os filhotes. Então, acaba tornando o cachorro um pouco mais caro, né? Vem. Vem. Deixa ele aí, ó. Dominante. Esse é um pouco de bulldog francês. Um cachorro que vale, sim, ficar no apartamento. É... Mas você viu. Tem energia para gastar. Vale ficar num apartamento um cachorro desse? Vale. Mas tem muita energia para gastar. Então, tem que dar muita atenção. E eu vou dizer uma coisa, uma experiência minha com essa raça. Que é o seguinte. São muito possessivos. Eles... E assim... Mega companheiros. Você é dele. Ele vai ficar no teu pé o dia inteiro. Ele fica o dia inteiro. Ele é capaz de ficar admirando você assim o dia inteiro. Você vai atrás. Ele vai... Ele fica assim. Não é não? Vamos lá. Desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Ai, delícia. Eu gosto dessa cor aqui também. Antes de adquirir um animal, especialmente de companhia, considere adotar. E, de repente, depois, tendo espaço e vontade e tempo para o seu animal de estimação, como cão de companhia, eu recomendo fortemente o Bulldog francês é um bicho que cabe em um apartamento. É... É mutativo. Precisa de atenção. Mas... Vale a pena. Olha. Eu amo a raça. Tchau, 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 tchau.